Grupo Mato Grosense de Comunicação, em Itiquira, canal 7. Eu vou que vou, eu tô legal, na hora do almoço foi no balanço geral. Eu vou que vou, que vou, que vou, não tinha ligado o microfone, agora estamos com o microfone ligado. Bom dia pra você, meu amigo, bom dia pra você, minha amiga. Isso é quem fica aqui, ó, falando no ouvido e que não detecta que o microfone tá desligado antes de começar o jornal, tá? Então, bom dia pra você, meu amigo, bom dia pra você, minha amiga. Estamos juntos mais uma vez aqui através da nossa Record TV, canal 7, Itiquira, trazendo pra você muitas informações, deixando você por dentro do que tá acontecendo aqui em nossa cidade, do que tá acontecendo aqui em nosso município, aqui dentro do nosso balanço geral, viu? Ao vivo, aqui pra nossa queridíssima Itiquira, né, pra toda a nossa Itiquira. E, é claro, pro mundo inteiro, pro planeta inteiro e também fora das galáxias, caso alguém tenha aí algum ET, tenha algum sistema que capte o nosso sinal de transmissão de internet, poderá também assisti-lo, tá bom? Mas em qualquer canto do planeta, via página do Facebook da Record TV, canal 7, Itiquira na nossa live, tá bom? Então, muito bom dia pra você. Por aqui, esse é seu amigo José Mar Rodrigues, se abraçando forte mais uma vez. Nós vamos ficar contigo aí até por volta de meio-dia, meio-dia e cinco, mais ou menos, aqui dentro do Balanço Geral, viu? Sabe que pra nós é motivo de muita honra, de muita satisfação, de muito orgulho ter você como nosso telespectador, viu? Nosso muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de estarmos juntos de você, na sua casa, junto com a sua família, fazendo parte do seu dia, viu? Sabe que pra nós é motivo de muita alegria. Então, nosso muito obrigado a você, tá bom? Então, tá beleza. É o nosso Balanço Geral, então, até meio-dia, meio-dia e cinco, mais ou menos, dentro do nosso programa de hoje. Vamos trazer aí matéria completa a respeito daquela situação que aconteceu em Querência, né? Essa semana aqui, lá pro lado do Xingu, já, do Médio Norte pra cima do Mato Grosso, mas já pro lado de cá, pras bandas do Xingu.